Muita gente não acredita em você? Puta, que legal, cara. É uma ótima oportunidade para você surpreender essas pessoas. E eu vou te dizer, por experiência própria, muitas vezes, muita gente não acreditou em mim. E eu fui lá e fiz a diferença. Bom, então, para quem não conhece um pouco da minha história, eu trabalhava no mercado financeiro, banco de investimento, era diretor financeiro, e eu resolvi largar minha carreira no mercado financeiro para empreender. Um dos empreendimentos foi um escritório de contabilidade. Eu tive outros que não deu certo, infelizmente, mas um foi escritório de contabilidade. E o que aconteceu? Era muito difícil no começo, foi muito difícil. Eu vou compartilhar com vocês como é que a gente chegou lá, o que a gente fez para abrir tanto cliente, como é que a gente abriu em cinco anos mais de 2.500 clientes, como é que a gente faz para ter indicações de novos clientes. Então, isso que é legal. Além disso, o Abertura Simples hoje é uma rede, na verdade, é a maior rede de escritórios de contabilidade do Brasil. Nós temos mais de 150 associados em todo o Brasil. Então, pessoal, se as pessoas não acreditam em vocês, é hora de surpreender. Vamos aproveitar esse 2018, vamos surpreender essa galera aí, vamos arrebentar. Eu acho que tem que começar, tem que executar, não adianta ter só uma ideia e vai para cima. Então, vou deixar mais esse vídeo aqui com vocês como uma dica. Espero que sirva de fonte de inspiração aí para vocês. Sucesso em 2018. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!